Opa! E rebolando com meu pai, só com meu pai Tu vem, tu vai Vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai Vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai E vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai E vai redolando com meu pai Ô papai safadinho, por isso que eu puxei ele, velho 73-8234-8202 Chega aí, os caras da Bahia, os caras da Bahia Eu tô doido pra te pegar, pra te pegar daquele jeito Mas sei que você quer saber só do meu pai, só do meu pai Chega na rocha toda linda e faz cara de safadinha E vai descendo e rebolando com meu pai, só com meu pai Tu vem, tu vai, vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai, vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai, vai rebolando com meu pai Tu vem, tu vai, vai rebolando com meu pai Ô safadinha, rebola, 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 rebola com meu pai, negona Os caras da Bahia, respeite Alô, fora do Cacau, é vento hoje, tamo junto